As melhores mulheres e as melhores oportunidades só aparecem para os caras que têm dinheiro. Você sabe que isso é verdade. E para ter dinheiro você precisa saber investir. E é exatamente isso que você vai aprender no Manual do Investidor Vencedor. Uma metodologia simples e fácil de ser praticada que já é comprovadamente vencedora ao longo de décadas. E você que assiste o RedCast, além de aproveitar um preço promocional, ainda vai ganhar 4 bônus sensacionais. Clica no link aí e confere, meu irmão. Agora a bola está contigo. Você só não muda a sua realidade se você não quis. E quando que você viu que... Beleza, agora... Estudar não é o caminho. Trabalhar não é o caminho. O negócio é vender foto. Cara, eu... A partir do momento que eu pude começar a trabalhar, eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar com 14 anos não, porque minha mãe pediu nem nada. Eu quis trabalhar. E aí, era muito ruim conciliar o trabalho com a escola. Tipo, era horrível. E aí, no ensino médio, eu ainda estava trabalhando no shopping naquela época. Eu vi várias vezes os meus professores falando, cara, não era para a gente estar aqui. Tipo, eu estou vendo que esse não é o teu lugar. Eu estava na escola, eu estava no ensino médio, mas a minha cabeça não estava mais ali. Estava no trabalho. E aí, durante a pandemia, eu ainda tinha 18 anos, né? Eu decidi abrir a Sex Shop, que foi o meu primeiro empreendimento, assim, fora do comum, digamos. Foi durante a pandemia. Eu abri a Sex Shop e eu, como falava muito sobre sexo e essas questões, eu fiquei conhecida na minha cidade por isso. Aí, eu percebi que trabalhar, normalmente, não era o caminho que eu queria seguir. Entendi. Então, você meio que, precocemente, descobriu que você tinha uma intuição, uma tendência natural para conteúdo mais picante. Sim. Naquela época, eu não gravava nada mais de 18 comigo. Tipo, eu, pelada, algo do tipo. Eu só falava sobre sexo. Você falava onde? No Instagram. No Instagram? No Instagram, aham. Ah, então você produzia conteúdo antes de ser a beissola. Sim, sim. Tipo, ah, técnicas, coisas do tipo. Faça uma dica para a rapaziada aí. Tenho certeza que deve ter um monte de gente fazendo pergunta aí. E dica... Tipo assim, sei lá. Essas dicas que todo mundo fala no podcast, é como durar mais na cama. Ah, é verdade. O que a mulher gosta mais, qual a pula posição. A gente já falou sobre isso. Quero ver se a mulher consegue acertar no que ajuda no cara a segurar. Parar. O rojão. Parar. Parar? Parar um pouco. E dar umas dedadas. Queima o filme do cara se ele parar? Não. Se ele parar e der umas dedadas ou algo do tipo, não tem nenhum problema. Como é que... É uma tática. Tu tá ali quase. E empurrar a mole, queima o filme do cara? Queima. Porque a gente sente, né? É ruim. Mas agora parar, eu acho que não tem nenhum problema. Tipo assim, parar para continuar depois, beleza. Para aguentar mais um tempinho é importante. Trocar de posição ajuda também? Ajuda. Ajuda muito. É. E aí Obrigado.